Adeus, de Angénio e de Andrade. Já gastamos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega, para afastar o frio de quatro paredes. Gostámos tudo, menos o silêncio. Gostámos os olhos com o sal das lágrimas. Gostámos as mãos à força de as aportarmos. Gostámos o relógio e as pedras das esquinas, em esperas inúteis. Mete as mãos nas algebeiras e não encontre nada. Antigamente, tinha bastante para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas já eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje, só apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando de agora digo, meu amor, já não se passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza que todas as coisas tromeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E eu já te disse, as palavras estão gastas. Adeus.